Música Cara, me matou você, eu falei Pô, vem, tem mais falta agora Ela pediu licença Pra passar na janela, velho Puta, velho Tô com medo de acertar alguém aqui, velho Tem dois? O drone inimigo achou algum, tem um biológico Ou, tem algum Alçapão? Marca aí pra mim se tiver Não, não tem Em cima dessa sala não tem Tá, beleza, beleza Deixa eu pegar um Bom pronto, eu já peguei o bagulho aqui Pode estourar esse Vejam drones Pela frente aqui eles não estão vindo não Nova câmera ativada e operando Puta, sabe de uma coisa? Eu esqueci de pôr o bagulho das granadas FBA preparado e aposta Tá aqui ó Eu acho Lucas não vai sair dessa escada né Vou sim Fica até a porra de um drone me marcando ali Aguenta aí, aguenta aí que não tem ninguém na... Na sua esquerda não tem ninguém Tem uns cara ali né, embaixo da garagem As cara tão vindo por baixo, tô aqui em cima vacilando Não, eles não estão vindo por baixo não Mas eles estavam ali na entrada da garagem Vão descer pela escada ali Aí estourou ali É em cima, é em cima E aí E aí E aí E aí Vamos estourar aqui ó Silver, na... na porta Mas que... caralho Silver, reto, reto É reto... reto em você, Silver Aqui ó Isso Isso Lucas Boing, boing Ah mano, o cara nem tava mais na minha mira, velho Como é que o cara me acertou? O cara tava onde? Ele tá aqui embaixo, é o Thermart, ele tá lá na... Na garagem Será que ele vai subir aqui essa escada ou não? Não sei, velho Pergunta aí Jesus Manda inbox pro cara, velho É? Pô, vai subir? Pô, vai subir? Ah, mas fica aí, Frank Fica aí que... Entrou Boa Caralho, tô só o palito do perulito aqui Ah, tá bom, Pati Os caras tão muito galo Pô, não vi ninguém, cara Cara É isso, velho Não, o melhor é que você passou por ele, voltou e ele nem viu Fazer horas, cara Nossa O cara, você viu ali com uma xicrinha de chá ali, o cara tava tomando um chá ali parado, cara Mano, tem uma regra só, velho Eu não mato ninguém que tá tomando chá É isso aí É só essa regra, velho Não, é foda Mano, o cara ali tomando um chá de boa, você vai matar o maluco? Não, pera aí Não dá, né? Não, é foda É foda É foda Olha aí, os brothers também são foda, né? Todo mundo do time do cara morreu naquela janela O cara vai entrar por aquela janela Foda É, então Localize o container biológico Black virgem, mano, deu uns 200 tiros na canela, desgraçado Aí embaixo, hein? Oh, beleza Coisa bonita dessa vida Olha Tem Tátira ainda? Oh, beleza É, Bandit, você não vai funcionar muito bem não, meu querido Você não vai funcionar muito bem não Tem um Faltam 10 segundos Fundo pra intercal Quem tá de Tátira aí? É o Mike Eu Eita, muito baloso mesmo Vá até o local do container biológico Cara, eu não conheço esse mapa direito As entradas e o Silver aí vai na frente aí Ai, boa Só tem que se ligar ali na janela ali em cima Sabe o que que você já faz? Ó, já joga uma granadinha de Tátira ali, ó Pode jogar ali que Você vai, sai fundo 30 só, eu ganhei Fica marcando essas janelas aqui, ó Que eu vou meter um termo raitão logo ali, ó Ó, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Tá, tá Essa de cima aqui eu garanto A última vez que me falaram isso aí, ó Morri 5 vezes A gente ganhou Nossa Ó, o cara tá aqui embaixo de mim, hein Ai não, bosta Ó, o Frank já não quer ganhar de 3 a 0, né Nossa, da onde o cara, véi? Tá aqui em cima, eu falei que tava aqui aberto, véi Ó, marquei um aí Ó, marquei um aí É... Saiu Ah, filhão Aqui não, parça Peguei 75 de assistência Tá vendo aquela janelinha lá em cima também, Muzeli? Essa daí, ó Aquela ali, ó Caralho! Caralha! Foda-se Tá? Que... Olha isso, mano Que isso, mano Que mentira, mano Nossa, cê é louco Mete outra cabecinha aí, vai Nossa, cê é maluco, véi Dá um tiro aí, só pra ver se cê mata alguém, vai Naquela lá de cima Vai que cê mata um cara, véi Da onde que eu fui? Cê mata um cara aí, cê é louco, véi Repondo novo carregador Carregador Puta que oparilho, véi Cê é louco Tem um dó que o Bandit, né? Mano, deve tá na direita, ó Tá marcado aí, Muzeli, tá vendo? Aham Foda que o Thermal, ó Devia ter aberto os dois lados ali também não, pô Pô Onde ele é, véi? Aí, aí, já Aí, aí, já Pô, 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 pô Carregador Pô, pô Pô, pô Pô, pô Pô, pô Vai passar, com certeza Boa Boa Só falta agora O Bandit lá no fundo dela, hein Pode entrar, entra que ele tá aqui comigo Pô Cuidado que você vai tomar um truco Eu acho que vai 10 segundos retantes Ô Poison, vem atrás de mim Ixi, já vai pra direita, velho Ah, morri Lão no fundo, atrás do carro Inimigos eliminados Aê Caramba, o Muzeli agora jogou muito, velho É louco Dois tiros ali, já Logo Varou Não, o pior que foi assim Muzeli, aquela última ali em cima Qual? Essa? Pau Mano, foi só um tiro Ele foi atirar pra marcar a janela E matou o cara, velho Nossa, cê Foda, velho Essa foi foda Puta, o Palmeiras é 0x0 ainda, hein, tio É... Tá difícil ali, velho É a esperança da última que morre, hein, Frank É que cê já chegou com aquela negatividade, entendeu? Cê chegou ali e falou assim Ah, não sei como é que vai ser O Flamengo tá muito bom Isso e aquilo Aí já Ah, caralho Tem que chegar já no... Pá, não, nós vai ganhar essa parada Mesmo lugar, né? Joga uns arame farpado aqui na frente, ó Se tiver aí Aqui na frente onde? Tigre Ali é onde os caras geralmente estouram ali, ó Ah, deixa eu meter uns... Mano Eu vou jogar mais arame farpado, tá pouco Saiu gol, Silva De quem? Ai meu Deus do céu, tô até com medo de ver, cara Será que é o Dudu? Puta, gol de São Paulo, cara Sério? Nossa, velho, cês tão foda, né? Que merda, hein Mentira, Frank Melhor, pelo menos falar bem Google, né? Deixa eu deixar, não Deixa eu deixar, não Puta, eu tenho em casa pra ele Ah, não Isso não é impossível Alguém tá vendo câmera? Ele ficou na porta da frente Na... No mesmo lugar que a gente Nossa, eu já tomei um na cara aqui, velho Olha, eu bobei demais, mano Olha isso, velho Não, mas tá aberto ali na frente? Como que cê morreu? Não, no... Naquela portinha no lado Na lateral Combinei muito, velho Saiu logo Fiquei até triste agora, Frank Nem falta Drone Ah, tomei Ah, tomei Fora Não, de dentro O termite tá aí do lado de vocês Passou perto Eita, da onde veio esse? Olha o que o cara fez? Ah, não Não, vocês não vão acreditar o que o cara fez Não, isso não existe, cara O cara De trás da parede Começou a tirar Atrás da parede Furou a parede e me acertou O cara não sabia onde eu tava, cara Os inimigos estão protegendo o contexto É lá dentro É lá dentro que os caras estão Nossa, velho Eita porra Eita porra Eita porra, velho Que isso Ele tá lá no canto da esquerda Ele tá lá no canto da esquerda, Muzeli Ah, velho Nossa, mas mano O Muzeli matou dois ali Que isso tá louco Olha eu tomando a cara aí Não, essa aí é fora que ele ganhou Pode crer Pra eu morrer ali, naquele lugar Porra, não vai ter Agora é a saideira realmente, né, velho O cara ganhou uma Porra Dá até uma tristeza Aquela do Muzeli ali foi da hora, velho Foi um tira do escopeto, outro na faca Cê é louco, velho Parecia aquelas brigas de ganchiro Muzeli 5-2-0, mano Cê é louco Pena que eu não tô gravando Não, velho É, então Esse que eu ia falar Pena que cê não tá gravando, né Tô zoando Esse aqui vou até colocar É aquela que cê conta assim e ele fala Não, mentira, né Essa aqui tem que botar até pra... Não, embaixo eles não tão não Deve tá banheiro lá em cima Esse cara Um quarto... switch 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 press da S.A. Janela tá tudo aberta, hein Os caras já vão chegar a meter um pau 10 segundos pra inserção O Frank sai daqui do... Não vem pra... Não vem pra... Não vem na estante não, velho Olha o bocão aí, olha o bocão Tá na estante Estante é minha, hein É... Sobe o drone aí os caras... Ou tem outro aqui também PAP Ih, deu pau aqui já Eu vou destruir a câmera Mas a Valkyrie jogou câmera também, viu Tem que tomar cuidado Tem que só ver onde que ela jogou Deve ter jogado aqui em cima nessa porra O que aconteceu com o meu drone, velho? Ah, tem aqui, ó Opa Tomei um dono, mas a câmera da Valkyrie já foi Tá Seguindo aqui, né Vamos fazer um... Ó, nesse quarto que o Frank tá olhando Dentro, não tem ninguém Tá Certeza? Dentro dele não tem ninguém Agora de lá de fora Entra aí Só que lá na salinha da frente tem Vou entrar junto com o Frank aqui Vou explorar só essa janela Vou entrar por aqui Espera que eu vou ter que dar um jeito no humano aqui Protege nós aí Frank Quem tá com o Thatcher? Eu Cadê tu? Tô fazendo um bucket up aqui na frente da janela Mas posso subir pelo telhado Tô rápido aí Joga um aqui Dessa porta, dessa janela Joga um Um Paranáue aqui Fim nessa janela Marca aí Faz o rapel aqui Aí, boa Joga uma granada de Thatcher ali Na sua direita, Lucas O cara entrou na sala Frank, dá uma olhada aí Volta comendo aí Caralho Tem porra Ah, ali Marca ali ó Frank Marca ali ó Frank O cara tá do lado da bomba Tem mais que agora o bicho pega Ah, vou cair Tá quase no ponto Tá quase no ponto Vamos lá Fazer colisão Boa 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 aí galera Aê Ti Porra Esse cara tudo no Balhoso Isso é louco, olha isso Quem ficou em primeiro Olha isso Tira um print aí Muzeli Você tá louco Velho